Você atendendo bolo caseiro e bolo de festa, você vai acompanhar essa família o ano inteiro. Seja para os bolos do dia a dia ou seja para os bolos de festa. Ou seja, você complementa o seu cardápio com os bolos de festa. Isso é fundamental para a gente ter o tal que a gente chama aqui no digital de esteira de produtos. Você consegue suprir a necessidade de um cliente com bolo caseiro, às vezes com bolo pequenininho, às vezes com bolo maior caseiro e com bolo de festa. Então você precisa ter essa esteira para que esse seu cliente não saia do seu lado porque ele foi buscar um bolo em outro lugar e com a possibilidade de você perder esse cliente. Então você ter esteira de produto é fundamental para você não perder o cliente.